Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peça, sempre trazer novidades pelos melhores preços e aqui mais uma, tá? Tampa do cabeçote lateral Titan 160, produto usado em bom estado de conservação, sendo oferecido pelo Guarani Auto Peça por apenas R$ 25,00. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598. Na descrição abaixo do vídeo você encontra o link de vendas.